As energias de bênção, de paz, de amparo para as nossas atividades do dia a dia. Sinta-se neste momento envolvido pelo manto de Maria, protegido pelo seu amor, guiado pela sua lucidez. Ela transmite a você toda a calma, a harmonia e o equilíbrio. Sinta essas emanações em seu coração, a tranquilidade que Maria traz a você. Abençoado, abençoada, você está neste momento. Que essas energias divinas continuem com você, agora e sempre. Cuide-se bem e seja feliz. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espanhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a Casa de Râmana, no Rio de Janeiro. A Casa de Râmana ampara famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da Revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Sete horas, no Rio de Janeiro. Láudio Ferreira O Manhã na Rio já está no ar, com os destaques de hoje nos principais jornais do país. Quinta-feira, 9 de agosto, 2018. Supremo Tribunal Federal aprova a proposta de reajuste a ministros. Ministério Público Federal denuncia 24 pessoas por fraudes na saúde no Rio. Orçamento encolhe e próximo presidente terá margem de gastos de apenas 85 bilhões de reais. Bombeiros resgatam estudante francês perdido em parque desde sexta-feira. Venezuela determina a prisão de políticos oposicionistas após explosão de drones. Barracões de escolas de samba da Série A são vetados da Avenida Brasil e do Centro. Flamengo perde para o Cruzeiro e se complica na Libertadores. Vasco tenta reverter vantagem da LDU pela Sul-Americana. Daqui a pouco mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Olha a hora, sete horas, dois minutos. No ar, manhã na Rio. A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação, Cláudio Ferreira. Muito bom dia, com alegria e com amor. Estamos no ar nos 1400 AM no site da Rádio Rio de Janeiro, no radiorriodejaneiro.am.br e também aqui na live da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook. Já agradecendo a você, ouvinte, que curte a emissora da Fraternidade por cada compartilhamento em sua linha do tempo, da transmissão do Manhã na Rio, no Facebook. Muito obrigado mesmo por essa parceria, por essa amizade, por todo este carinho e, é claro, você tem vez e voz sempre aqui na emissora da Fraternidade através dos nossos canais de comunicação que já estão totalmente liberados para a sua participação. São eles, o 3386 1400. Aliás, digo sempre, um canal importante de comunicação para você que não tem smartphone, para você que não tem internet, o 3386 1400 dá vez e voz a você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Agora, para quem tem smartphone, para quem tem acesso à rede mundial de computadores, o WhatsApp está disponível da Rádio Rio de Janeiro para você participar e interagir, o 984867633 ou mesmo aqui pela live, onde você também pode participar da Melhor de Três, que vamos colocar no ar daqui a pouquinho, responder a pesquisa espírita, sempre testando os seus conhecimentos, tá bom? São os quadros onde você também poderá participar diretamente do Manhã na Rio. Bom, além do Melhor de Três e da Pesquisa Espírita, você, é claro, poderá se manifestar sempre aqui na Rádio Rio de Janeiro em toda a programação da emissora da Fraternidade, dando a sua opinião, dando a sua sugestão, que são sempre muito bem-vindas a todos nós, tá bom? Daqui a pouquinho também, nos quadros Viva Melhor e Momento Espírita, sempre aquela pausa para a reflexão da vida, as atualizações do trânsito com o nosso jornalismo, com o jornalismo da Rádio Rio de Janeiro, para você que já está na rua, no transporte público, para você que está saindo de casa para trabalhar, estudar ou para algum compromisso importante. Fique ligado! Todas as atrações do Manhã na Rio, as entrevistas sempre interessantes e importantes para o nosso dia a dia. abraçando você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, pelo Brasil e pelo mundo, onde quer que você esteja. Muito obrigado! Juntos até as nove da manhã, até o Mulher Brasileira, ainda na apresentação da querida Vânia Barbosa, que esteve ainda há pouco também no programa Música e Mensagem, tá certo? Muito bem! Sete horas e seis minutos. Música Já é! Música Rádio Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Rádio Cerveza Levando alegria para o seu coração No fique da emoção Música Rádio Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levando alegria para o seu coração No fique da emoção Bom dia! Música Bom dia, Cintia Mendes, Leila Quintanilha E bom dia, Clever Ferreira Agora, sete horas, sete minutos Manhã na Rio Neste nove de agosto, parabenizamos o ex-jogador e treinador de futebol E também tricampeão mundial, Mário Jorge Lobo Zagalo Grande Zagalo Vão ter que me engolir Saúde, Zagalo Vida longa e próspera ao Grande Zagalo Parabéns também a cantora Fafá de Belém A atriz Melanie Griffith e o ator Eric Banner Seria aniversário da atriz, modelo e cantora Whitney Houston Desencarnou num dia como hoje o sociólogo Herbert de Souza E hoje é dia internacional dos povos indígenas Sete horas, sete minutos O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da Fraternidade Comunicando Pesquisa Espírita Muito bem, vamos testar mais uma vez os seus conhecimentos a partir de agora Por todos os nossos canais de comunicação E de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 66 O princípio vital é um só para todos os seres vivos? Sim ou não? De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 66 O princípio vital é um só para todos os seres vivos? Responda sim ou não através dos nossos canais de comunicação Sete, oito Rádio Rio de Janeiro Bom dia Melhor Melhor De três Respondendo a pesquisa e é claro Votando na sua música preferida No seu artista preferido Você ouvinte É quem decide Você escolhe Qual a sua música preferida O seu artista preferido A número um de hoje Qual é? Clévia Ferreira Eu não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Cidade Negra Da Marisa Monte Nando Reis Onde você mora? Agora eu quero você Volta pra mim Amor igual ao teu Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Melhor Melhor De três Sete horas dez minutos E a número dois é essa Banequim Stand by me Melhor 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 De três E a número três Pra você votar é essa Você tem que compreender O amor aconteceu Não adianta me virar Um nariz Do Ronaldo Bastos E Eric Bolin Coração Aprendiz Papai de Belém Para quem tem coração Aprendiz É só votar É só escolher A número um Onde você mora Cidade Negra A número dois Stand by me Bennequim Ou a número três Coração Aprendiz Papai de Belém Três três Oito meia Mil e quatrocentos Vote também Pelo WhatsApp Nove Oito quatro Oito meia Sete meia Três três Ou vote aqui na live Na página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook A transmissão do Manhã na Rio Sete onze Áudio Ferreira Alegria do Rádio Carioca Manhã na Rio Sucesso musical Com o Concafra Novo dia Abrindo a parte musical De hoje Do Manhã na Rio Abra o seu coração E deixe brilhar em você A luz do amor Que em seu olhar Eu possa ver Um novo dia Nascer No brilho do sol E nas ondas do mar Azul anil do céu Azul anil do céu Caivadas a voar Perfume de uma flor Que acaba de brotar Sinto em toda parte Sinto em toda parte A vida me chamar Pra ser feliz Então Abra o seu coração Abra o seu coração E deixe brilhar Em você A luz do amor Que em seu olhar Eu possa ver Um novo dia Nascer No brilho do sol E nas ondas do mar Azul anil do céu Caivadas a voar Perfume de uma flor Que acaba de brotar Sinto em toda parte A vida me chamar Pra ser feliz Então Abra o seu coração Manhã Na Rio Entre na onda da modernidade Mil e quatrocentos AM Para o grande Rio E para o Brasil E o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Se você ainda não atualizou Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada Se você é participante do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a loja Play Color Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Bem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Play Color Você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos E informações por e-mail PlayColor Arroba Ig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam O Musical De Chico Xavier Pelo Espírito de Emmanuel Com direção geral De Kaique Assunção O elenco é de primeira linha Com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Kaique Assunção Aroldo Mendonça E Marcelo Daimon A apresentação será nos dias 11 e 12 de agosto Sábado e domingo Às 19h No Teatro Armando Gonzaga Avenida General Cordeiro de Faria 511 Marechal Hermes O ingresso é 50 reais inteira E todos que levarem um quilo de alimento não perecível Pagam 25 reais Informações pelo telefone 3088-6519 Ou 99531-5853 Solta e vira, vira fora Nossa Senhora de Aparecida Amigos ouvintes, aqui é a Natasha Mequena No dia 9 de setembro estarei com Marcelo Daimon e Tiago Brito No show A Música Espírita está no ar Em prol da Rádio Rio de Janeiro 9 de setembro, domingo às 14h No Grupo Espírita Regeneração Rua São Francisco Xavier 609 Maracanã Em frente ao ERG Para maiores informações Acesse o site RadioRioDeJaneiro.am.br Ou ligue 3386-1400 3386-1400 Rádio Rio de Janeiro e a Música Uma Sinfonia por um Mundo Melhor Espero por vocês Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Felicidade, alegria, cultura, boa música Conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família pode ouvir Manhã na Rio O Trânsito 7h19 Você que está agora indo para o trabalho Para algum compromisso importante Segue o Adriano Dias Bom dia Adriano Bom dia Claudio Ferreira Bom dia para quem acompanha o Manhã na Rio Na manhã desta quinta-feira Começamos com um alerta para quem trafega pelo túnel Noel Rosa Tem equipes da Polícia Militar atuando na região E há interdições interminentes nesta via Então se você puder optar pela Marechal Rondon Ou pela Barão de Bom Retiro É a melhor opção que você faz nesta manhã Fala agora da linha vermelha Onde o motorista vai encontrando movimentação intensa No trecho do Galeão E na região do Caju O trânsito começa a ficar lento No acesso à região central da cidade Na Avenida Brasil No trecho de Parada de Lucas Teve um caminhão enguiçado Que continua lá interditando uma faixa da pista central Em direção à Zona Oeste Quem passa por lá Encontra retenções E os agentes da Sete Rio já estão no local Quem trafega pela ponte Rio-Niterói Saindo da região metropolitana Com destino à cidade do Rio Vai levando 18 minutos para fazer a travessia Os motoristas encontram dificuldades Principalmente dos acessos até a ilha de Mocangue E também na saída para o viaduto do gasômetro Atualizando agora a situação dos transportes Nos trens, tudo operando normalmente De acordo com a Supervia Todos os ramais Não registram irregularidades No metrô, as três linhas operam sem problemas também No BRT, os três corredores funcionam normalmente Assim como as duas linhas do veículo leve sob trilhos Que já seguem circulando pelo centro da cidade Cláudio Ferreira Sete e vinte Como andam os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim? Sim, segundo a Infraero O aeroporto Santos Dumont opera com auxílio de instrumentos Para as manobras de pousos e decolagens E de acordo com a concessionária que administra o aeroporto do Galeão Tudo operando normalmente na manhã desta quinta-feira Mas os pousos e as decolagens Seguem ocorrendo com auxílio de instrumentos Cláudio Ferreira Até porque está um nevoeiro pelo Rio de Janeiro Em cima da cidade do Rio de Janeiro Esse é o resultado, claro Da madrugada fria Com o solzinho que vai surgindo É bem típico desse período Entre julho e agosto Então é normal isso acontecer Muito bem, Adriano Muito obrigado Em 15 minutos você estará de volta Às 7h21 Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Manhã na Rio Utilidade Pública Bom dia, Jade Marinho Tudo bem? Bom dia, Cláudio Ferreira Muito bem Você começa a Utilidade Pública Falando da Caixa Econômica Que lançou o edital para a contratação de estagiários, né? Exatamente As vagas são destinadas para os níveis médio e superior As inscrições para o ensino médio vão até o dia 5 de outubro E para o ensino superior até o dia 11 de setembro Para realizar a inscrição, acesse CIEE.org.br Atenção se você tem direito ao PISPA ZEP, né Jade? Exatamente Começou nesta quarta-feira o pagamento do PISPA ZEP Para os correntistas dos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil A partir do dia 14 de agosto O saque será liberado para todos os trabalhadores Após o dia 28 de setembro O benefício volta a ser concedido somente para o público na condição de invalidez Aposentados Herdeiros de cotistas falecidos E maiores de 60 anos O Jade vai haver interrupção Interrupção do fornecimento de água? Exatamente A CEDAI vai interromper hoje a partir das 9 da manhã O fornecimento de água da represa de Ribeirão das Lages Em Piraí, no sul fluminense A interrupção será feita para a conclusão do serviço operacional Realizada pela Light O trabalho terá duração de 8 horas E o abastecimento será religado por volta das 5 da tarde Para finalizar a utilidade pública, Jade A Justiça do Rio de Janeiro proibiu a empresa de energia light De cobrar a taxa de recuperação provocada por furto de energia A decisão obtida pela Defensoria Pública do Estado Determina que a distribuidora não possa mais incluir nas contas de consumo As cobranças de recuperação de prejuízos provocados por gatos A determinação tem o objetivo de evitar ações individuais Formalizadas pelos consumidores para questionar a cobrança Muito bem, Jade Você volta já já aqui no Manhã na Rio, tá bom? Até já Até já Deixa eu agradecer ao meu amigo, amigo da Rádio Rio de Janeiro Nosso amigo Dinho do GEAP Eu e o papai Levi aqui pela live Desejamos a você, Cláudia, a todos da rádio e ouvintes Um excelente dia Na pesquisa respondemos sim E votamos na música número 1 Um bom programa E eles fazem uma boa piada aqui pra nos divertir, né? É fácil rezar pelos nossos perseguidores Eu, por exemplo, rezo para que eles nunca me encontrem Tá longe, sempre simpático Bom dia pro Haroldo Moreira Que tá votando na música número 3 aqui pela live A Vera Lúcia de Paula tá mandando bom dia O Haroldo Moreira dá bom dia também Ele diga não ao aborto Diga sim a paz Muita luz e muita paz a todos Ele tá em Bananal No estado de São Paulo Haroldo Moreira Obrigado, Haroldo Obrigado a Maria Viviane Maria Viviane também tá participando aqui Bom dia, Cláudia e equipe Volto na música número 3 Sou de Bangu Do Centro Espírita Pedro de Alcântara Beijo a todos Obrigado, Maria Viviane A Lourdes de Dini Bom dia, bom dia pra você também O Alexandre Gonçalves Mandando bom dia A Lélia Pina Bom dia, bom dia A Adriana Andrade A Leci, Davi de Oliveira A Sandra Bárbara Mandando bom dia pela live Vilma Santos Léa Rocha A Deiziana de Realengo Deiziana Silva Bom dia Passando pra compartilhar Obrigado, Deiziana Compartilhando a transmissão aqui da live Do Manhã na Rio Na página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook A Gisele Luna Obrigado pelo carinho Pela audiência A Evelyn Silvestre também Tá aqui na live Tá no Facebook Obrigado, querida Todas e todos nos assistindo 7h25 Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista A gengivite é um dos problemas bucais mais frequentes e que nada mais é do que uma inflamação na pele que sustenta os dentes Muitas pessoas se perguntam Ou se perguntam quais são as causas que levam a essa situação e como evitar Agora para nos dar dicas e tirar dúvidas sobre esse assunto Converso com o dentista o doutor Nelson Alfarano Bom dia, doutor Nelson Seja bem-vindo mais uma vez ao Manhã na Rio A Rádio Rio de Janeiro Tudo bem com o senhor, doutor Nelson? Tudo bem, bom dia, Cláudio Muito bem Doutor, quais são os sintomas da gengivite? Olha, a gengivite, como você bem falou, é uma inflamação da gengiva Esse sufixo ite em medicina significa inflamação Amidalite, inflamação das amígdalas Logo a gengivite é a inflamação da gengiva Os sintomas, geralmente a gengivite é causada pelo acúmulo de placa bacteriana No caso você não faz uma boa higiene Não remove esses restos de alimentos, essa placa bacteriana E se deposita nos dentes que vai juntando bactérias Que vai causando essa inflamação da gengiva Os sintomas são aquela gengiva avermelhada Às vezes dói, às vezes não dói Mas geralmente quando você faz uma escovação Ou quando você passa um fio dental Você tem um sangramento E muitas pessoas acham normal Quando você faz a sua higiene ter esse sangramento Mas a gengiva normal não sangra Se houver um sangramento é porque existe alguma coisa errada Isso é basicamente os sintomas Agora, quando esta gengivite vira uma periodontite Por exemplo, doutor Nelson? É, o processo começa com uma gengivite Que é uma inflamação na gengiva Um pequeno sangramento Geralmente quando é estimulado Uma escova de dente ou um fio dental E se você não tratar O bom da gengivite é que ela é reversível À medida que você notar isso Vai a um consultório dentário Faz uma consulta com um dentista Que isso é tratável É reversível Você consegue rapidamente curar Agora, se você não fizer o tratamento Essa gengivite, ela vai evoluindo Ela começa a formar as bolsas periodontais A gengiva começa a retrair Os dentes ficam de uma forma alongada E a partir daí Você tem um comprometimento maior da doença Que você começa a ter uma perda de óssea Perde os tecidos de sustentação do dente O dente começa às vezes a ter uma certa mobilidade Aí já dói O sangramento é mais abundante Quer dizer, é o estágio mais avançado da gengivite A doença periodontal Que é a periodontite Muito bem O senhor falava em tratamento E qual seria o tratamento para combater a gengivite? Olha, geralmente Em 90% dos casos A gengivite Ela começa por dois fatores Ou fatores hormonais Durante a puberdade Essa mudança hormonal Ou às vezes Algumas mulheres durante a gravidez Também por fatores hormonais Mas geralmente É por uma ineficiente escovação Em que você não remove Essa placa bacteriana Não faz a sua higiene oral Corretamente Ou às vezes faz Mas não faz de forma adequada Então se inicia ali Esse processo de inflamação da gengiva E o que você deve fazer A primeira coisa que você deve fazer É ir a um consultório dentário Para que o dentista possa avaliar a causa e tratar Esse tratamento geralmente é feito em parceria Consultório e casa Ou seja, o profissional faz aquelas raspagens Faz aquela profilaxia no consultório E orienta o paciente A uma higiene bucal adequada Com uso de fio dental Escovação da língua Enxaguatórios bucais E a técnica correta da higiene E aí rapidamente você reverte esse processo Doutor Existem três tipos de escovas de dentes Que encontramos em farmácias Supermercados A dura, a média e a macia A mais adequada sempre Para todos seria a macia Ou varia Uma pessoa pode usar a média Outra pode usar a dura Ou não, doutor? Não, não, não Existem inúmeros tipos de escova de dente Além disso, de média, vacia Existe também o tamanho O tipo de cerdas Mas quanto mais macia a escova de dente Melhor E em termos de macia O mais macia é o melhor Por quê? Porque não provoca desgaste dos dentes E não provoca dano da gengiva Agora, essa escova de dente Ela tem que ser trocada periodicamente Porque ela vai perdendo a eficiência das cerdas A durabilidade dela seria de quanto tempo, doutor? A durabilidade dela seria no máximo de três meses Agora, existem pacientes que usam uma força maior Outros usam uma força menor Então o ideal é que você examine Quando você comece Você sente isso Quando você escova de dente Você sente que ela perdeu a eficiência Que ela não está limpando mais É como uma vassoura mesmo Você sabe que aquela vassoura não está mais varrendo bem Então você olha a escova de dente Algumas escovas têm, inclusive, um indicador Uma marquinha colorida Que fica nas pernas Que quando você vê que aquilo está diminuído Está na hora de trocar Mas em média Em média, no máximo, três meses Se você não usar muita força Se não, menos tempo Muito bem, doutor Doutor Nelson, a alimentação interfere nesse problema da gengivite? A alimentação O cigarro O cigarro, ele causa É pessoas que têm pouca salivação Beber bastante água Para que mantenha a boca hidratada Pacientes diabéticos Têm uma propensão muito grande A terem gengivite A gengivite nesses pacientes Evoluem de forma muito rápida Principalmente porque não estão compensados Alguns pacientes Até o caminho é inverso Através de uma gengivite Você consegue diagnosticar uma diabetes Muito bem Até pelo hálito Aquele hálito do paciente Aquele hálito cetônico Indica que o paciente tem uma diabetes Muitas vezes você descobre isso no consultório dentário Muito bem Bom, e a gengivite poderá causar outras doenças Desencadear outras doenças, né doutor? E doenças muito graves Porque quando você tem uma gengiva sangrando Você tem uma porta aberta de bactérias E a boca, ela é repleta de bactérias Então se uma bactéria atingir essa ferida, né? Que a gengivite forma uma ferida Um sangramento na gengiva Através da corrente sanguínea Ela pode chegar ao pulmão, ao coração Desencadear algum problema cardíaco Ou algum problema pulmonar, né? Uma infecção à distância Como a gente chama Porque a corrente sanguínea Leva essas bactérias da gengiva Para outros órgãos Muito bem Quer dizer, dicas importantes Valorosas do dentista Do doutor Nelson Alfarano Aos ouvintes do Manhã na Rio Qualquer sangramento Corre para um dentista Para o seu médico de confiança Para fazer a avaliação, né doutor Nelson? É, o que acontece é Se você urinar e sair sangue na sua urina Você vai correr para o médico Agora se você escovar o dente E a sua gengiva sangrar Você vai achar aquilo normal E não é Porque a gengiva sadia não sangra Se a gengiva está sangrando É porque existe algum processo ali Inflamatório, infeccioso E você deve imediatamente procurar um dentista E fazer a limpeza de tártaro, né? Que costuma ser de 6 em 6 meses, né doutor Nelson? É, pelo menos de 6 em 6 meses Você tem que fazer uma profilaxia É, fazer uma limpeza de tártaro Fazer um exame clínico Para ver se você tem alguma gengiva inflamada Se tem alguma cárie, né? E ser orientado pelo dentista Em termos de escova de dente Creme dental, enxagulatório bucal E a técnica correta da escovação Que muita gente faz essa higiene Mas não faz de forma adequada Muito bem Quero agradecer mais uma vez O doutor Nelson Alfarano Pelas dicas valorosas Amanhã na Rio Quer repetir o site, doutor? Pois não Eu vou deixar o telefone do meu consultório Qualquer dúvida que as pessoas tenham Pode entrar em contato Que a gente esclarece É o 2220-6189 Repetindo 2220-6189 Muito bem Obrigado, doutor Nelson Bom dia Bom dia E até a próxima Até a próxima Obrigado, é um bom programa Obrigado, doutor 7h35 Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Manhã na Rio O Trânsito Adriano Dias Pois bem, Cláudio Ferreira Só atualizando a situação da linha amarela Que nesse momento Segue apresentando lentidão No sentido barra Principalmente no trecho Entre a linha vermelha E o bairro de bom sucesso Já em Botafogo Os motoristas vão encontrando Uma movimentação intensa Na avenida Lauro Sodré No acesso à praia de Botafogo E quem trafega em direção A Lagoa Rodrigo de Freitas Vai encontrando movimentação intensa Nos elevados Rufino Pizarro E também no Paulo de Fronten Já o Rebouças O trânsito segue fluindo Normalmente Cláudio Ferreira Obrigado Adriano 7h36 Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Manhã na Rio Direto da redação Jade Marinho Venezuela Determina a prisão De políticos oposicionistas Após explosão de drones Jade Exatamente Cláudio Ferreira A Venezuela Confirmou a prisão De um parlamentar E ordenou a detenção De outro Nesta quarta-feira Por acusar políticos Da oposição De planejarem O assassinato Do presidente Nicolás Maduro Com drones carregados De explosivos Em um comício No fim de semana passado O presidente Não ficou ferido Dois drones Explodiram Durante uma parada Militar No sábado Ferindo sete oficiais E fazendo com que Soldados Buscassem cobertura Durante um discurso De Maduro Transmitido ao vivo Na TV O Tribunal Supremo Da Justiça Pró-governo Informou que o líder Da oposição Júlio Borges Ex-presidente do Congresso Estava envolvido No esquema E ordenou A sua prisão Borges Que está em Bogotá Não respondeu Imediatamente A pedidos de comentários O outro parlamentar Ex-líder estudantil De 29 anos João Riquezes Foi preso Na noite desta terça-feira Também em relação Ao lançamento Dos drones Com explosivos C4 O governo informou Que O governo informou Ainda Que o incidente Foi realizado Por 11 homens Recrutados Durante manifestações Antimaduro E treinados Na fronteira Com a Colômbia Autoridades Afirmaram Que financiam Financistas Em Bogotá E na Flórida Prometerão ao grupo 50 milhões De dólares E permanência Nos Estados Unidos Em troca do assassinato De Maduro Jade Marinho Para o Manhã na Rio Obrigado Jade Agradeço também Ao casal Seu Calixto Santos Dona Elzira Alves Em Deodoro Ligaram 33861400 Responderam sim Estão votando Na música número 1 A Maria Lúcia Ribeiro Está em Niterói Ela responde sim Vota na música Número 3 A Ivone Gomes Mora em Vigário Geral Responde sim Vota na música Número 2 Obrigado Ivone A Maria Ondina Brunta Na Tichuca Responde sim E vota na música Número 3 A Nelita Louro Em Niterói Vota na música Número 1 E responde sim Aqui pelo WhatsApp Um abraço carinhoso Ao Arrênios Felipe E a mamãe dele Dona Goianita Lá em Goiás Mandando bom dia Para a gente Sempre carinhosos Com todos nós Da Rádio Rio de Janeiro Obrigado Bom dia Estou ouvindo vocês Agora Eu volto na música Número 1 E a A música Número 1 É a ouvinte final 9252 A Marise Pereira Aqui pelo WhatsApp Também Ela mora em São Gonçalo Bom dia Meus queridos Da Rádio Que fazem o meu dia Feliz Obrigado Marise Pelo seu amor Pela Rádio Rio de Janeiro Ela responde sim Vota na música Número 3 Ela quer parabenizar O marido dela O Telmo Pela data de hoje É parabéns então Para o Telmo O esposo Da Marise Pereira Lá em São Gonçalo Vai ter bolinho Salgadinho Vai ter festas Muitos anos de vida Aí pro casal Tá bom O Anselmo No bairro de Higienópolis Dando bom dia a todos Respondendo sim Votando na música Número 1 Obrigado Anselmo A Cristina Bom dia a todos Cristina tá em duas barras Aqui no estado do Rio Ela responde sim Vota na música Número 1 Opa Obrigado Cristina A Marcia Anunciação Tá em Copacabana Na zona sul Do Rio de Janeiro Respondendo sim Votando na música Número 1 Bom dia Família Rádio Da Fraternidade Opa Obrigado Marcia Pelo seu amor Pelo seu carinho Por todos nós A Lucimar Sempre carinhosa Também no Flamengo Oi Lucimar Ela dá bom dia Responde sim Na pesquisa Vota na música Número 1 Obrigado A Isabel Em Jacarepaguá Também tá mandando Bom dia Jesus nos ampara E ilumine Que nos ampare E nos ilumine Isso mesmo Isabel A todos nós A você também Aí em Jacarepaguá Na pesquisa Ela responde sim E vota na música Número 3 A Adriana de Belfort Também tá aqui No WhatsApp Bom dia Linda quinta-feira A todos Voto na música Número 3 E a resposta É sim Na pesquisa Espírito Obrigado Adriana Sempre carinhosa Aí em Belfort Roxo O amigo Gervásio Passamane Do Vilagem Na Pavuna Pergunta sim Vota na música Número 1 Gloriosa manhã De paz A nossa Rádio Rio de Janeiro A você também Gervásio E pra finalizar Nilce Guimarães Mandando bom dia Pra gente A Nilce Ela mora em A Nilze Ela mora em Ramos Obrigado Nilze Olha a hora 7h40 Mande sua mensagem de voz Ou texto Para a Rádio Rio de Janeiro Passando as informações Do local Onde o trânsito Está complicado Você poderá colaborar Ajudando o próximo Nosso WhatsApp 984-86-7633 984-86-7633 Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha tido Tempo para atualizar O seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências De contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada No dia 14 de agosto Terça-feira Às 4 da tarde Estreia o programa Reflexões à Luz do Espiritismo Um programa do MAP Movimento de Amor ao Próximo Que dará continuidade Ao estudo espírita Através das reflexões necessárias De cada um de nós Na próxima terça-feira Às 4 da tarde Apresentação e produção Da equipe MAP Atenção ouvinte Você que curte A Natasha Mequina Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A música espírita está no ar Um evento em benefício Da programação espírita Da nossa rádio O show será no dia 9 de setembro Domingo às 14 horas No Grupo Espírita Regeneração O endereço é Rua São Francisco Xavier 609 No Maracanã Mas seja rápido Os lugares são limitados A contribuição individual Será de 30 reais Mais informações No site RadioRioDeJaneiro.am.br Ou no telefone 21-3386-1400 Opção 1 Nos vemos lá Olá ouvintes e fãs Da Rádio Rio de Janeiro Aqui é o Marcelo Daimon No dia 9 de setembro Domingo Às 14 horas Estarei com a Natasha Mequina E Tiago Brito Num show em benefício Da programação espírita Da Rádio Rio de Janeiro Chamado A Música Espírita Está No Ar Que será no Grupo Regeneração No Maracanã Em frente ao ERD A contribuição É de 30 reais E as vagas São limitadas Veja a lista Das casas espíritas Que estão vendendo A entrada No site Da Rádio Rio de Janeiro RadioRioDeJaneiro.am.br Ou então ligue 3386-1400 Opção 1 Nos veremos por lá Um grande abraço a todos E segue o sol Segue o sol Segue o sol Rádio Rio de Janeiro Manhã na Rio Rádio Rio de Janeiro Tempo e temperatura Muito bem 7 horas e 44 minutos E de acordo com o alerta Rio O dia começa Com um tempo instável Mas é Uma frente fria Aumenta a nebulosidade Ao longo do dia Falávamos ainda há pouco aqui Sobre esta névoa Sobre a cidade do Rio de Janeiro Previsão de chuva fraca A moderada Durante a noite Aqui na capital A máxima não Passará dos Aliás dos 31 graus E a mínima dos 16 Em Saquarema A temperatura Fica entre uma máxima de 29 E a mínima dos 19 Já em Petrópolis Máxima de 24 E a mínima de 14 E neste momento aqui Na ilha do governador 19 graus Tempo de recordar 7 e 45 E vamos continuar Mais um dia de homenagens Ao cantor Caetano Veloso Aqui no Manhã na Rio No dia 27 de dezembro De 1968 O artista foi preso Juntamente com Gilberto Gil Sob o protesto Ou sob protesto De desrespeito Ao hino E a bandeira do Brasil Eles foram levados Para o quartel Do exército De Marechal Deodoro No Rio de Janeiro Permanecendo detidos Por dois meses Em fevereiro de 1969 Foram soltos Porém em regime De confinamento Seguindo para Salvador Dois meses E nos meses Perdão De abril e maio Deste ano O intérprete Gravou as bases De violão Com o acompanhamento De Gil ao violão Para seu novo disco Denominado Caetano Veloso Essas bases Foram posteriormente Arranjadas Por Rogério Duprá Que também dirigiu As gravações Em São Paulo Nos dias 20 e 21 de julho Caetano e Gil Fizeram um espetáculo De despedida Antes de embarcarem Junto com suas Mulheres As irmãs Dedé E Sandra Gadelha Para o exílio Na Inglaterra Neste período O cantor Ficou morando No bairro do Chelsea Ou de Chelsea Em Londres Na capital britânica E agora ouviremos A canção Sozinho Na bela voz De Caetano Veloso As vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes O agora E o depois Por que você Me deixa Tão solto Por que você Não cola em mim Tô me sentindo Muito sozinho Não sou nem quero Ser o seu dono É que um carinho Às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos E planos Secretos Só abro pra você Mais ninguém Porque você Me esquece E some E se eu me interessar Por alguém E se ela De repente Me ganha Quando a gente gosta É claro Que a gente Cuida Fala Fala Que me ama Só que é Da boca Pra fora Ou você Me engana Ou Não está Madura Onde está Você Agora Quando a gente Gosta É claro É claro Que a gente Cuida Fala Que me ama Só que é Da boca Pra fora Ou você Me engana Ou Não está Madura Onde está Você Agora Manhã Na Rio O trânsito Faltando 10 minutos Para as 8 da manhã Adriano Dias Com novas atualizações Do trânsito Pois bem Cláudio Ferreira Atualizando as informações Da Zona Oeste No momento Não há registro De dificuldades Na ponte da Joatinga Para quem vai em direção A Barra da Tijuca Já na Avenida A Intoncena A retenção No sentido Orla Entre o Via Parque E a Avenida Berlado Bueno Na Zona Oeste Os motoristas Também vão encontrando Lentidão Na Jeremário Dantas E no trecho Da Estrada do Pau Ferro Que dá acesso A Linha Amarela E saindo da Zona Oeste Indo para a Zona Norte Mais exatamente Da Rádio Oeste No momento Há retenções para o centro Entre o Maracanã E a Estação de São Cristóvão Cláudio Ferreira Destaques Para daqui a pouquinho O Rio Esportivo Adriano Vamos falar sobre o revés Do Flamengo Ontem Diante do Cruzeiro O Flamengo Que praticamente Deu adeus A Libertadores O Cruzeiro Que botou Uma mão E três dedos Um pé e três dedos Podemos dizer assim Nas quartas de final E também vamos falar Sobre o Vasco da Gama Que precisa reverter A vantagem Diante da LDU Para avançar também Para as oitavas Da Copa Sul-Americana Pois bem Fiquemos com Viva Melhor A psicóloga Seira Oliveira E o tema fofoca Viva Melhor Programa Manhã na Rio Bom dia Meu nome é Senhora Oliveira Sou psicóloga E esta semana Estamos abordando O tema Fofoca A necessidade Da fofoca Nos casos Em que pessoas Prejudicam A imagem De outros Está ligada Em geral Ao sentimento De inferioridade E a baixa Autoestima No entanto Alguns Sentem prazer Em falar Da vida alheia Apenas Por diversão Enquanto Outros Se preocupam Em saber E relatar As fofocas Porque Consideram A sua Própria Vida Monótona Em muitos Casos O ato De fofocar Faz com Que a pessoa Se sinta Parte De um Determinado Grupo Aqueles Que vivem Querendo O agradar São Extremamente Carentes E desejam Compartilhar A informação Que receberam Para se sentirem Parte De uma Turma Isso Ocorre Porque Se consideram Deixadas De lado E por isso Se tornam Fofoqueiras Dependendo Do que O fofoqueiro Diz Ele pode Perder a Confiança O fofoqueiro Pode Se sentir Isolado Ou Solitário Sem Contar Que Em Represar As Fofocas Algumas Pessoas Podem Querer Se Vingar Do Linguarudo Fazendo Lhe Algo Que Pode Gerar Muito Sofrimento Fofocar É Uma Atitude Que Está Relacionada A Personalidade De Vejoso Desperta Em si O desejo De prejudicar O próximo Com a Difamação Como uma Forma De Diminuir A Pessoa De Que Ela Tem Inveja Enquanto Isso Quem É Veidoso Costuma Ser Orgulhoso E Arrogante Esses Fatores Podem Levá-lo A Fofocar Já Os Egoístas São Diferentes Com Seus Semelhantes E A Sua Falta De Escrúpulos Pode Levá-los A Inventar Mentiras Ou Fazer Fofoca Sobre Os Outros Fofocar É Um Comportamento Indelicado Faz Mal E O Fofoqueiro Passa A Imagem De Não Ter Coisas Mais Importantes Para Fazer Na Vida A Não Ser Falar Mal Dos Outros Por Isso Também É Importante Tomar Cuidado Com Esse Tipo De Comportamento No Ambiente De Trabalho O Fofoqueiro Dentro De Uma Empresa Pode Paralisar O Desempenho E Ameaçar Potencialmente A Sobrevivência Das Relações De Uma Equipe Por Sua Falta De Ética Para Ele É Mais Cômodo Assistir Ao Trabalho Dos Outros Colaboradores Da Empresa E Apontar As Falhas Do Que Assumir Os Riscos De Qualquer Forma Quem Fofoca Quem Vem Para Perto De Você Falar De Alguém Mais Tarde Vai Para Perto De Outra Pessoa Falar De Você No livro Lampadário Espírita Psicografado Por Divaldo Franco Joana De Ângeles Nos Fala Sobre A Maledicência O Algodão Do Silêncio É Um Dos Melhores Recursos Para Asfixiar A Maledicência E Fazer Calar Acusações Indébitas Espinho Curel Aferir Indistintamente É A Palavra De Quem Acusa Cáustico E Corrosivo É O Verbo Na Boca De Quem Relaciona Defeitos Veneno Perigoso É É A Expressão Condenatória A Vribar Nos Lábios De Quem Malsisna Lama Potrita Trescalando Fético É A Vibração Sonora No Aparelho Vocal De Quem Censura Borrar Escuro Ocultando A Verdade É A Maledicência Destrutiva A Maledicência É Cultura De Inutilidade Em Solo Apodrecido Maldizer Significa Destruir A Verdade É Como Claro Sol A Maledicência É Nuvem Escura No Entanto É Invariável A Vitória Da Luz Sobre A Treva O Maledicente É Atormentado Que Se Debate Nas Lavas Da Própria Infertilidade Tem A Visão Tomada E Tudo Vê Através Das Pesadas Lentes Que Carrega A Palavra Malzinante Nasce Discreta Muitas Vezes Para Incendiar-se Perigosa Logo mais Culminando Na Calunha Devastadora Não Não há desejo De Ajudar Quando Se Censura Ninguém Ajuda Condenando Não Não há Socorro Se A Pretexto De Auxílio Se Exibe As Feridas Alheias A Indiferença De Quem Escuta Quanto Possível Extingue Este Monstro Da Paz Alheia E Da Tua Serenidade Que Tenta Dominar Te A Vida Caridade É Benção Sublime A Desdobrar-se Em Selicioso Socorro Voltas Armas Da Doração E Vigilância Contra Praga Da Maledicência Aparentemente Ingênua Mas Que Destrói Toda Região Por Onde Prolifera E Cusa A Taça Venenosa Que A Observação Da Impiedade Coloca Tua Frente Desculpa O Erro Dos Outros É Muito Mais Fácil Informar-se Erradamente Do Que Atentir-se O Fulcro Da Observação Exata As Aparências Não Expressam Realidades A Forma Oculta O Conteúdo Ninguém Pode Julgar Pelo Exterior Quando Vier A Tentação De Acusar E Apontar Defeitos Lembre-te Das Próprias Necessidades Limitações E Fazendo Todo Bem Possível Ao Seu Alcance Avança Na Firme Resolução De Amar E Despertarás Além Das Sombras Da Carne Por Onde Seguis Num Roteiro Onde Os Corações Felizes E Livres Buscam A Vida Verdadeira O Importante É Não Desistir Por Mais Tentador Que Seja Evite Falar Sobre A Vida Dos Outros Evite Escutar Sobre A Vida Dos Outros Fale Sobre Sua Própria Vida Fiquem Todos Na Paz Do Senhor E Até Amanhã ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Banhana Rio Áudio Ferreira Alegria do Rádio Carioca Oito horas ou minuto Estamos no ar Nos 1400 AM No site Rádio Rio de Janeiro .am.br E também na live Na transmissão da página Da Rádio Rio de Janeiro Pelo Facebook Já abraçando cada compartilhamento E agradecendo Na verdade Cada compartilhamento Da transmissão do Manhã na Rio Na sua linha do tempo Muito obrigado Mais uma vez Pelo seu amor Pelo seu carinho Com a Rádio Rio de Janeiro Com toda a programação Da emissora da Fraternidade Tanto na parte da manhã Quanto na parte da tarde A programação espírita Que entram na live Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Se você ainda não está seguindo É a oportunidade de seguir A emissora da Fraternidade No Facebook No Instagram No canal No YouTube Estamos nas redes sociais Com muito carinho Para todos vocês Que amam Que curtem A emissora da Fraternidade Juntinhos Claro Até as nove da manhã Até o Mulher Brasileira Com a Vânia Barbosa Durante esse período aí De ausência Da querida Adriana Souza Que já está se recuperando De um probleminha No joelho Tá certo? Muito obrigado Pela interatividade Pela sua opinião Pela sua participação Não só nos quadros Dos programas Mas também Pelas suas sugestões Que são sempre Muito bem-vindas Através de todos Os nossos canais De comunicação E eu gosto sempre De lembrar O 3386 1400 Que é um canal Importantíssimo De comunicação De todos vocês Ouvintes Com a Rádio Rio de Janeiro Olha a hora Oito e três Manhã na Rio Pesquisa Espírita Muito bem Estamos testando Mais uma vez Os seus conhecimentos Com mais uma Pesquisa Espírita E de acordo Com o Livro dos Espíritos E a pergunta De número 66 O princípio vital É um só Para todos os seres vivos Responda sim Ou não De acordo Com o Livro dos Espíritos E a pergunta De número 66 O princípio vital É um só Para todos os seres vivos Sim ou não Participe Daqui a pouquinho É a resposta Oito e três Melhor 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 De três Respondendo a pesquisa Espírita E também votando No seu artista preferido Na sua música preferida Você em casa Você em casa É quem decide Aliás Onde quer que você esteja Ouvindo O Manhã na Rio Neste momento A número um Onde você mora Cidade Negra Estar de fora Onde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais Terei Melhor Melhor De três Oito horas e cinco minutos A número dois Bennequim Stand by me Stand by me Stand by me It's the sky That we look upon Should tumble and fall Or the mountains Should crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I won't Melhor De três E a número três Coração aprendiz Fafá de Belém O amor aconteceu Não adianta me virar O nariz O princípio do prazer É tão simples de entender Para quem Aqui pela live Quero agradecer a participação Do amigo Roberto Souza Soni Bom dia, Claudio Ferreira Bom dia, Roberto A Betânia Vasconcelos Barreto Tá feliz da vida aqui A Érica Marista Mandando bom dia E Arani Fardilha Bom dia, amigos Ótima quinta-feira Paz e luz para todos A resposta é sim E ela vota na música Número dois Beijos a todos O segredo da felicidade É saber aproveitar A cada instante De nossa vida Deus abençoe a todos Obrigado E Arani Pelo seu amor Pelo seu carinho A Alda Lúcia Também tá aqui na live A Selma Fátima Rodrigues de Souza Também tá mandando bom dia A Isabel Mirandela Opa, obrigado Aqui pelo telefone A Isoda Morra Do Jacaré Sempre ouvindo A emissora da Fraternidade Quem tá agradecendo muito A rádio por estar Na vida Na sua vida E que me faz muito bem É a Neide Alves De Jacarepaguá Obrigado, Neide Pelo seu amor Pelo seu carinho Com a Rádio Rio de Janeiro Aí em Jacarepaguá A Ângela Maria Também ligou 3386 1400 Ela mora em Rio Bonito Ela responde sim Vota na música número 3 O Marcos Antônio Marinho Aqui da Ilha do Governador Responde sim Vota na música número 1 Agora aqui Pelo WhatsApp A Odete De Petrópolis Tá mandando bom dia Meu abraço De bom dia Na verdade É o que ela manda Aqui pra gente Obrigado Odete Pelo seu carinho Aí na região serrana Em Petrópolis A linda cidade de Petrópolis Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro A Vera Tá no bairro do Rocha Mandando bom dia Pra gente Obrigado, Vera A ouvinte também Final 1060 O Adilson de Olaria Mandando bom dia Pesquisa não Música número 1 A querida Deiziana de Realengo Já compartilhou a live E tá aqui também No WhatsApp Mandando bom dia Pra gente Na pesquisa espírita Ela diz sim Vota na música Número 1 Alô, alô Realengo Alô, alô Deiziana Obrigado pelo seu carinho Também A Carmen da Tijuca Mandando WhatsApp Bom dia a todos Ela diz que eu sou muito alegre E diz que eu tô demais Opa Que isso, Carmen Na pesquisa Ela responde sim Vota na música Número 3 Obrigado pelo seu carinho Comigo e com todos Aqui da Rádio Rio de Janeiro E com a emissora Da Fraternidade Aí na Tijuca Ela gostaria De se possível Ouvir o Carlinhos Conceição Cantando a canção Da Sopa Tá? Feito aqui o pedido E a sugestão Tá bom Querida Carmen da Tijuca Voltando pra turma Do telefone Do 3386 1400 A Niele Luzia da Pavuna Respondendo sim Votando na música Número 1 Quem vota também Aqui pelo telefone É o Leonan Quintanilha Ele mora em Duque de Caxias Responde não E vota na música Número 2 A Janete Maria de Andrade Em São Gonçalo Tá dando parabéns Pela entrevista Com o doutor Nelson Dentista Opa Obrigado Janete Ela responde sim E vota na música Número 3 A Maria Luisa E o Enéas de Andrade Estão em Brajipina Ouvindo o Manhã na Rio A Rádio Rio de Janeiro Eles respondem sim Votam na música Número 3 E o Sérgio Pacheco Em Jacarepaguá Responde sim Vota na música Número 3 Aqui pelo WhatsApp O amigo Wilson Do bairro Riachuelo Bom dia Cláudio Turma da Rádio Da Fraternidade Pesquisa sim A melhor de 3 Música 2 Obrigado Jorge Wilson Paz aí pra você Também no Riachuelo A Vera Lúcia Tá em São Gonçalo Acabou de mandar Um bom dia Pesquisa não E ela vota Na música Número 3 Abraços a todos A você também Vera Lúcia Olha aí O Fred chegou O Fred mora em Ipanema Na Zona Sul Do Rio de Janeiro Bom dia Cláudio Pesquisa sim E ele vota Na música Número 3 Olha a hora 8 e 10 Rádio Rio de Janeiro Bom dia Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21 3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro.am.br Estamos esperando por vocês Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade, arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018, seu título está na mão É só usar o app eTítulo Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois, é só acessar e inserir os seus dados Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu eTítulo precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro está organizando um grande show A Música Espírita está no ar Que será dia 9 de setembro Às 14 horas No Grupo Espírita Regeneração Que fica no Maracanã As atrações serão A Natasha Mequena Marcelo Daimon E eu, Thiago Brito Os lugares são limitados E a contribuição é de 30 reais Saiba os 8 pontos de venda Ligando aqui para a rádio Ou consultando através do site Eu, Marcelo e a Natasha Te esperamos nessa grande festa beneficente Em favor da nossa Rádio Rio de Janeiro Corra e garanta o seu convite Dia 9 de setembro Às 14 horas A Música Espírita está no ar Pois o amor é tudo Que se pode investir A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro 8 e 14 No Momento Espírita de hoje O tema Detox para a Alma Está no ar Momento Espírita O programa que traz o Espiritismo Para bem perto de você Detox para a Alma Alice foi uma especialista em nutrição Realizou vários exames Para averiguar como estavam Em seus níveis de minerais Proteínas Hormônios Açúcares E outras substâncias no sangue Preocupava-se com a saúde E queria cuidar do corpo A nutróloga receitou inicialmente Uma dieta detox Para eliminar toxinas A seguir Indicou outra dieta Que consistia Numa reeducação alimentar Priorizando a ingestão De alimentos naturais E orgânicos Retirando do cardápio O que seria prejudicial A saúde Como frituras Refrigerantes Doces Salgadinhos Alimentos processados Entre outros Ela começou a dieta Desintoxicante E empolgada Sentiu o corpo reagir Com mais disposição Depois Iniciou a reeducação alimentar Mas foi Perdendo o ânimo Ao longo das semanas Sentindo-se privada Das coisas De que gostava de comer Foi ficando Mal-humorada E irritadiça Por fim Abandonou tudo Culpando o médico Por não ter conseguido Alcançar sua meta Em pouco tempo Estava novamente Ingerindo os alimentos Que não lhe faziam Bem à saúde Da mesma forma Que o nosso corpo Para estar bem Necessita de alimentos Saudáveis Devemos agir De igual forma Com a alimentação Da alma Nossos pensamentos São nutridos Pelo que vemos Ouvimos E sentimos Se apreciamos Discussões E fofocas Alimentamos Nossa alma Com emoções E sentimentos Tóxicos Se damos atenção A filmes violentos Notícias escandalosas Músicas Cujas letras Veiculam A vulgaridade O preconceito Leituras Que reforçam Materialismo E desesperança Contaminamos Nossos pensamentos Da mesma forma Que é preciso Fazer uma dieta Detox Seguida De uma reeducação Alimentar Para equilibrar O corpo É necessário Também Um detox Para a alma Como fazer isso? Reduzindo Cada vez mais A sintonia E a interação Com o que é Negativo Como discursos Que estimulam Revoltas Ódio Brigas Fofocas Olhando para dentro De nós Eliminando mágoas E ressentimentos Arraigados Percebendo O quanto somos Orgulhosos E egoístas No convívio Com familiares Amigos Colegas de trabalho Da mesma forma Que o corpo Precisa de nutrição Sadia Para que suas funções Sejam equilibradas Nossa alma Precisa de pensamentos Emoções E sentimentos Positivos Para se manter Em harmonia Diferentemente De Alice Que se deixou Arrastar Pelos hábitos Antigos Precisamos Perseverar Para não Voltar a agir Sentir e pensar Como antes De iniciar A dieta Bebemos Água fresca Para limpar O organismo Para limpar A alma É preciso Beber na fonte Mais poderosa Do universo O amor Se nas dietas Do corpo Fazemos trocas Para melhorar A saúde Façamos trocas Também nessa Reeducação Do sentir Em vez de sentir Raiva Olhamos o outro Com compaixão Sem as toxinas Do orgulho E do egoísmo Nosso orgulho Ferido Nos faz ver As coisas De maneira Distorcida Da mesma forma Que lutamos Para não ingerir Guloseimas E gorduras Lutemos Lutemos contra Desejos De vingança De rebater As ofensas E evitemos Armazenar Esses desejos Em nós Não nos alimentando Do que faz mal Ao corpo E ao espírito Teremos uma vida Mais longa Saudável Equilibrada E feliz Ofereça no Dia dos Pais O CD Momento Espírita Volume 19 São 15 textos Que homenageiam A bela missão Da paternidade Acesse Livraria MundoEspírita .com.br E adquira o seu CD Momento Espírita Volume 19 Paternidade E assim chegamos ao final De mais um Momento Espírita Hoje quinta-feira 9 de agosto De 2018 Sempre num oferecimento Da livraria MundoEspírita .com.br Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Manhã na Rio Rio Esportivo Olha a hora 8 e 20 Adriano Dias A noite para os rubro-negros Ontem foi, digamos, um tanto quanto decepcionante, né? Pois é, tem muitos rubro-negros acordando com uma pequena dor de cabeça nesta quinta-feira Diríamos que o Flamengo é um cavalo paraguaio? Eu não acho, não é que seja um cavalo paraguaio Porque o que acontece, a gente tá falando muito sobre a situação do Flamengo Realmente, o Flamengo não jogou bem Não jogou bem, mas a gente tem que destacar também que o Cruzeiro anulou o time do Flamengo Eu acho que foi muito mais méritos do Cruzeiro do que os deméritos da equipe do Flamengo Aliás, o Flamengo não jogou bem e jogou fora a Libertadores praticamente Eu até digo que o Cruzeiro conseguiu anular as principais jogadas O Flamengo já entrou desfocado com um jogador importante que é o Lucas Paquetá E o Cruzeiro conseguiu anular as principais jogadas do Flamengo que eram pelas pontas Tanto é que a gente viu o Everton Ribeiro e o Malos Moreno Os dois estavam inoperantes nessa partida Pra quem não pegou ainda o assunto acordando agora e não soube o que aconteceu Ontem o Flamengo foi derrotado pelo Cruzeiro pelo placar de 2x0 No primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores Esse resultado complica e muito a situação do Flamengo Por quê? No dia 29 de agosto, no Mineirão O Flamengo precisa vencer por 3 ou mais gols Ou por 2 gols pra levar pros pênaltis Ou seja, 2x0 3x1 pro Flamengo O Flamengo já ganha pelo critério de gols fora de casa 3x0 o Flamengo garante Mas isso é no Mineirão O Cruzeiro tem uma excelente equipe Não é impossível, mas é complicado É muito complicado E não é impossível mesmo Porque são coisas que só o futebol nos proporciona Aliás, essas duas equipes voltam a se encontrar já no domingo Às 4 horas da tarde no Campeonato Brasileiro Como eu ia dizendo sobre a situação O Mano Menezes anulou as jogadas do Malos Moreno e do Everton Ribeiro Tanto é que os dois não apareceram O Jean Lucas, que entrou no lugar do Lucas Paquetá Também foi inoperante, falhou muito E sem contar também que o Rodinei repetiu o mesmo erro que ele ocorreu contra o Grêmio na Copa do Brasil Porque no lance do primeiro gol, marcado pelo Arrascaeta Ele deu condições pro jogador uruguaio fazer o primeiro Assim como ele tinha feito contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio O segundo gol do Thiago Neves O René acabou perdendo a bola no chute Sobrou pro Thiago Neves, que já estavam 5 dias sem marcar Ele foi lá e conseguiu fazer o segundo gol São dois carrascos daí que o Brunegra E o Flamengo sofreu aí essa derrota no Maracanã Muito bem, saindo do Flamengo Vamos ao Vasco da Gama, Adriano Sim, o Flamengo perdeu de 2x0 2x0 é o placar fundamental que o Vasco precisa Na noite de hoje, às 7h30 Quando enfrenta a Liga Deportiva Universitária, a LDU Lá em São Januário, o primeiro jogo foi no Equador Os equatorianos venceram pelo placar de 3x1 Diferentemente do Flamengo, decide em casa Sim, 2x0 é o fundamental pro Vasco Apesar das competições serem diferentes Sim, sim, mas é uma competição internacional E vale muito dinheiro pro Vasco da Gama O Vasco precisa muito E o Vasco vencendo, avança as oitavas de final da competição E nessa expectativa de mais de 10 mil torcedores Na noite de hoje lá em São Januário Então, o time do técnico Jorginho Deve ter apenas os desfocos daqueles Como eu já vim comentando aqui ao longo dessa semana Que foram contratados recentemente Que são os casos do zagueiro Leandro Castan O lateral Lennon O também atacante Henriquez Também não vai ter condições de atuar em campo hoje Entrar em campo, mas exatamente Então o Vasco vai ter Os jogadores que já tinham no início da temporada Pra tentar avançar Para a próxima fase da Sul-Americana Eu posso ter um alerta pro treinador do Botafogo O Botafogo tem que estar atento Se passar pelo... Ah, o Botafogo O Botafogo, o Botafogo O Botafogo que passando pelo Nacional Na mesma Sul-Americana Vai pegar o Bahia Sim Então é muito um confronto brasileiro Já que o Bahia ontem Empatou com o Serro lá no Uruguai Pelo placar de 1x1 Mas os baianos já tinham vencido o primeiro jogo Lá na Fonte Nova Por 2x0 Na Fonte Nova não Lá em Pituaçu Esse jogo foi em Pituaçu Então o Botafogo passando pelo Nacional Na semana que vem Vai pegar o Bahia Então teremos confronto brasileiro E pra fechar de vez aqui As informações esportivas Falando dos jogos de ontem Já falei do Bahia, né? Tivemos a derrota do Corinthians Para o Colo-Colo lá no Chile No primeiro jogo da Libertadores Pelo Brasileirão Em uma partida já adiantada Tivemos um empate Entre Santos e Ceará Pelo placar de 1x1 E hoje ainda teremos o Palmeiras O Palmeiras hoje enfrenta o Serro Portenho Lá no Paraguai Fechando a participação dos brasileiros Nesta semana de Libertadores Tá bom, Adriano Você volta no Mulher Brasileira 8h25 Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Manhã na Rio Direto da redação Jade Marinho Com orçamento apertado Próximo presidente do Brasil Vai ter margem de manobra De apenas 85 bilhões de reais Jade Pois é, Cláudio Ferreira Os cálculos da equipe econômica Apontam que em um cenário otimista Esses gastos vão ficar em 90 bilhões de reais O que já deixa a máquina pública Fica muito próxima de uma paralisação Mas o quadro pode se agravar Em função de artigos que parlamentares Incluíram na Lei de Diretrizes Orçamentárias De 2019 A cláusula pode fazer com que as despesas Cortáveis Fiquem em torno de 85 bilhões de reais Esse valor fica bem abaixo Dos 124 bilhões Projetados para este ano O ministro de Planejamento Esteves Colnago Apresentou nesta quarta-feira Ao presidente Michel Temer Uma proposta para adiar o reajuste salarial Dos servidores civis de 2019 Para 2020 Segundo os cálculos do governo A medida representa Uma economia de 6 bilhões e 900 milhões Para os cofres públicos Também está nos planos Sugerir o veto A trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias A maior preocupação É com o artigo 22 Que assegura que as despesas Com educação em 2019 Sejam iguais ao valor aprovado Em 2018 Mais inflação Esse artigo foi uma forma De elevar os recursos Para o Ministério da Educação O problema É que se houver esse tipo De tratamento para educação O governo terá uma margem Ainda menor Para gerir as contas públicas E vai faltar dinheiro Para as outras áreas Já de Marinho Para o Manhã na Rio Obrigado já de 8h27 Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Manhã na Rio Informativo Cultural Bom dia Bruna Moura Tudo bem? Olá Cláudio Olá ouvinte da Rádio Rio de Janeiro E começamos o informativo Neste domingo Acontece mais uma edição Do Partiu Diversão A atração conta com a presença De diversos personagens infantis E atividades recreativas Para crianças A entrada é gratuita O endereço é Rodovia Washington Luiz Número 2895 Em Duque de Caxias Outras informações É só ligar 2430-5110 E sexta-feira O que temos Bruna? Amanhã o Sesc Copacabana Recebe o espetáculo Uma frase para minha mãe A dramaturgia mobiliza Sensações afetivas e corporais Ligadas à figura materna Os ingressos custam A partir de R$ 7,50 O endereço é Rua Domingos Ferreira Número 160 Em Copacabana Mais informações Pelo telefone 2548-1088 E na sexta-feira Tem palestra Né Bruna? Isso mais uma vez Também amanhã O Centro Espírita A Caminho da Luz Promove mais uma palestra Sobre o livro Dos espíritos Esta edição Irá debater Sobre o capítulo 5 Desta obra de Allan Kardec A entrada é gratuita O endereço É na rua Juruce Número 164 No bairro Colégio Para saber mais informações Acesse a página Facebook.com Barra C.E.A.C.L Finalizando Informativo Cultural Tem um passeio Bacana no sábado Né Bruna? Isso No próximo sábado Acontece o passeio Igreja da Penha Os encantos do Penhasco O tour conta curiosidades Da história do bairro O ponto de encontro É na avenida Braz de Pina Número 148 Na Penha A partir de 10 horas da manhã Outras informações Através da página Facebook.com Barra Sou Mais Carioca Obrigado Bruna Moura 8 e 29 Manhã na Rio Pesquisa Espírita Muito bem De acordo com o livro Dos espíritos E a pergunta de número 66 O princípio vital É um só para todos os seres vivos Perguntávamos sim ou não Sim Modificado segundo as espécies Amanhã, sexta-feira Mais uma pesquisa espírita Aqui no Manhã na Rio 8 e 29 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade O que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia Às cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis em nosso canal No YouTube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas O Jornal Correio Espírita Leia na edição de agosto Brasil Acorda e levanta Diante da dor Como prosseguir a existência Saiba mais Sobre a prevenção do uso das drogas E onde estão as mocidades De nossas casas espíritas Esta e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Felicidade Alegria Aventura Boa música Conteúdo Informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família Pode ouvir Manhã na Rio Melhor Melhor De 3 A campeoníssima Por todos os nossos canais De comunicação A música número 3 Fafá de Berém Coração Aprendiz Não precisa explicar Se eu já sei só de olhar Pra você Foi você quem quis Agora vem dizer Que não teve a intenção Não seria bem melhor Confessar A secreta paixão Você tem que compreender O amor aconteceu Não adianta me virar O nariz O princípio do prazer É tão simples de entender Para quem tem coração Aprendiz Eu podia não ligar Mas não gosto de ajudar Ninguém a mentir Porque não cortou O mal pela raiz Se o ciúme já passou Admito que também sou assim Não resisto Não resisto A paixão Você tem que compreender O amor aconteceu Não adianta me virar O nariz O princípio do prazer É tão simples de entender Para quem tem coração Aprendiz Você pode reparar Essa ideia de traição Não combina com nós dois O amor se quer chegar Nunca deixa pra depois Você tem que compreender O amor aconteceu Não adianta me virar O nariz O princípio do prazer É tão simples de entender Para quem tem coração Não aprendiz Você tem que compreender O amor aconteceu Não adianta me virar Agradecendo aqui pela live A Rosane Graziolia Isso, Rosane Pela participação O Biratã de Oliveira Bom dia, Cláudio Desejo uma boa quinta-feira A todos Eu sou do Centro Espírita Humildade e amor Um abraço Oi, o Biratã Obrigado A querida amiga Marianela Cirruelo De Buenos Aires Bom dia Buenos dias Marianela Graças Por seu carinho Com a Rádio Rio de Janeiro E com todos nós A Ditinha Araújo Bom dia Feliz e abençoado A quinta-feira Opa Obrigado a todos aqui Quem mais? Agora pela Pelo WhatsApp Quem mais? Deixa eu ver Hum Bom dia a todos Amigos e amigos É o ouvinte Final 0192 Aqui pelo telefone A Ana Paula De Albuquerque De Brajipina Respondendo sim Na pesquisa E votou Na música Número 3 A campeã E a dona Gessy Regis Em Cosmos Sempre muito carinhosa Com a Rádio Rio de Janeiro E com todos nós Ela também votou Na Fafá de Belém Na música Número 3 Você ligando Participando Aqui pela live Quem mais? É... Deixa eu ver aqui Ah, o Roberto Souza Sone Também já está agradecendo A Erika Maris Está dando bom dia Bom dia a todos 8h38 Daqui a pouquinho Às 9h da manhã Tem o Mulher Brasileira Com a Vânia Barbosa E todas as atrações Sempre contando Com o seu carinho E a gente agradece Mais uma vez A... Os compartilhamentos Aqui Na transmissão Do Manhã na Rio E na sua linha Do tempo Para todos Que estão seguindo A página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook A Rádio Rio de Janeiro Agradece Todo este amor Todo este carinho Aliás Estamos nas redes sociais A Rádio Rio de Janeiro Está no Instagram No canal do Youtube É só procurar Rádio Rio de Janeiro E você vai encontrar A emissora da fraternidade Nas redes sociais Ah... Obrigado Pelo amor Obrigado Pela parceria 8h39 Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista Muito bem 8h40 Conhecida Ou conhecido Como 13º salário A gratificação De Natal Foi instituída No Brasil Em 1962 Pelo então Presidente João Goulart É... Ela consiste No pagamento De uma remuneração Extra Ao trabalhador No final de cada ano E agora Para nos dar dicas E tirar dúvidas Sobre este assunto Converso com o consultor Financeiro E contador Washington Mendes Washington Muito bom dia Seja bem-vindo A Rádio Rio de Janeiro Ao programa Manhã na Rio Tudo bem? Bom dia Cláudio Você e todos os vistas Da Rádio Rio de Janeiro Washington Por que o valor Da segunda parcela É menor Em comparação A primeira Ou seja Do 13º salário Sim Por causa Da incidência Dos impostos Então você tem O INSS E você tem Imposto de renda Que faz incidência Na segunda parcela Muito bem O profissional Pode pedir Que a empresa Antecipe O pagamento Do 13º Ele deve Justificar O motivo Washington Sim Existe Um elemento Na legislação Que você pode Fazer uma antecipação Por exemplo Você pode falar Até janeiro Do próximo ano De repente Férias Você pode pedir Antecipação Dentre outros Eventos Só que você Só tem que Prestar atenção No tempo Porque senão Você acaba Não conseguindo Esse tipo De antecipação Agora Washington A empresa pode Antecipar as parcelas Por vontade própria Pagar o 13º No meio do ano Por exemplo É Se houver Um acordo Com Funcionário Sim Muito bem No caso Dos aposentados Como é feito O cálculo Do valor Do 13º Salário Até aqui Falamos Do profissional Que está na ativa E quem está Aposentado Washington Os aposentados Eles podem Até receber De forma Antecipação Porque Eles já Não recolhem Mais para a Previdência Em vista Que já Aconteceu Aposentadoria Então Esse tipo De cálculo Já não é Fim Eles recebem De forma Integral E em caso De faltas Afastamento O valor Do recebimento Do benefício É menor E como funciona Nos dois casos Washington Existem algumas Tabelas Então Se você faltar Você vai ter Alguns descontos Você falou Falta Também Que acontece Isso Essa incidência Ela acontece No momento 13º Lá para novembro Quando acontece A primeira parcela Revista Esse cálculo E no caso Do trainee E estagiário Ou os Trainees E estagiários Eles também Têm direito Ao 13º Ou Não Não Estagiário Não Tá certo Bom Você já falou Que há incidência De imposto De renda Do 13º Salário No caso Na segunda parcela Exato Muito bem Para a segunda parcela Ok Washington Gostaria de agradecer A sua participação Você gostaria de deixar Um site Para os nossos Ouvintes É As pessoas Podem Me seguir Na rede Social É Arroba Coach Conte W Mendes No facebook No instagram E eu queria Também Falar Sobre Algumas Dicas Para as Pessoas Poderem Utilizar O 13º De forma Eficiente Então Assim É É um Momento Importante Porque é Um valor Que você Não Aguardava Então Você pode Fazer Levantamento Das suas Dívidas Repensar Por exemplo Sua lista De presentes Você pode De repente Observar Esse tipo De coisa E repensar O ano De 2019 Porque é Um valor A mais É verdade Tá bom Gostaria de agradecer Mais uma vez O Austin Mendes Ele é Consultor Financeiro E contador Pelas dicas Valorosas Obrigado Austin Por nada Claude Forte abraço Outro Pra você Também Deixa eu dar Um recadinho Gente 8h44 Recebemos Ontem Aqui na Rádio Rio de Janeiro Os Novos Quadrinhos Fraternos O nome Desta edição É a Justiça Da Reencarnação E olha A ilustração Do Tiburso Se supera A cada Publicação Os desenhos Estão lindos Realmente É Muito bonitos O mais legal É que ele Fala Do Evangelho Segundo o Espiritismo De um jeito fácil E super didático Para a garotada A Ana Carolina Agora está me passando Aqui Eu vou mostrar Na live Para quem está nos assistindo A Ana está mostrando Também no site No rádio Rio de Janeiro .m.br E na live Da transmissão Da Rádio Rio de Janeiro Pelo Facebook O quadrinho Os quadrinhos fraternos Do Tiburso Está certo? Ele é muito E super didático Para a garotada Também Dá para levar Para o seu filho Você pode presenteá-lo Ou levar para a sua casa espírita É muito legal Então se você gostou É só mandar uma mensagem Pelo WhatsApp Para o 021-9955-7053 Vou repetir 9955-7053-6 Olha o WhatsApp Para você receber O quadrinho Os quadrinhos fraternos 9955-7053-6 Ou se preferir Você ainda pode ligar Para a livraria Doutor Pena Ribas Pelo número 2714-7191 2714-7191 A nossa equipe de atendimento A nossa equipe de atendimento Tem todas essas informações Se você ainda não conseguiu Estou mostrando mais uma vez Aqui para o site Para o rádio rio de janeiro .am.br E para os amigos e amigas Que estão nos acompanhando Aqui pela live Na transmissão Da página da rádio Rio de Janeiro No Facebook É lindo É lindo realmente A garotada vai adorar Quadrinhos fraternos A justiça da reencarnação Do Tibúrcio Quadrinhos de cunho espírita Baseados em textos Do livro dos espíritos Para uso em evangelização Tá certo? Olha a hora 8h46 Vamos ouvir Como eu vim parar aqui Tiago Butlo Só precisar Só precisar Tiago Brito Pobre Rico É apenas o pobre rico Sem migalhas de luz Se esconde em meio às trevas Ignora Jesus Vive apenas seu engano Pensa que pode tudo aqui Mas depois vem a surpresa Você não morre Você não morre Fica tudo aí A sua joia tão rara A sua roupa importada Fica tudo aí Fica tudo aí Você se sente desnudo Pois o amor é tudo Pois o amor é tudo Pois o amor é tudo Que se pode vestir Que se pode vestir a sua joia tão rara A sua joia tão rara e importada Fica tudo aí Desnudo O amor é tudo aí E se pode vestir a sua joia tão rara e importada Fica tudo aí O amor é tudo O amor é tudo Que se pode vestir a sua joia tão rara e importada E se pode vestir a sua joia tão rara e importada A música espírita está no ar Que vai acontecer no dia 9 de setembro Às 14 horas no Grupo Espírita Regeneração Na rua São Francisco Xavier 609 No Maracanã E é claro Estaremos lá Todos nós Recebendo você Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Com muito carinho Com muito amor Além do Tiago Brito Marcelo Daimon E a Natasha Mequena Não fique fora Para maiores informações Liguem em 3386-1400 Opção 1 Tá certo? 3386-1400 A opção 1 É a música espírita está no ar 9 de setembro No Centro Espírita Regeneração Registrando aqui as mensagens finais Do ouvinte final 6060 Da Maria Clarice em Petrópolis Bom dia Cláudio Ótimo programa Como sempre Parabéns para a equipe Alegria sempre Opa! Obrigado! Maria Clarice aí em Petrópolis Obrigado também pelo bom dia Da ouvinte final 5490 Aqui pela live Deixa eu ver aqui quem está mais participando Tem mais recadinhos aqui Deixa eu reabrir aqui a nossa live Pelo Facebook Está demorando Mas a gente vai conseguir aqui abrir Amiga Leia Não Sandra Maria Oi Sandra Sandra Maria Monegalha Bom dia a todos Da nossa Rádio do Amor Obrigado Sandra A Tânia Valéria Farias Está desejando um lindo dia para todos A Natália PS também Bom dia A Rosane Graziolia Já falei A Elze A Elze Minha rádio Que eu não desligo nunca Sempre Rádio Rio de Janeiro Opa! Agora também no Facebook Obrigado Elze Pelo seu carinho Pela emissora da Fraternidade O Biratã de Oliveira A Aldinho O Di A Ditinha Araújo Que também está mandando um bom dia para a gente Desejando um dia feliz e abençoado Uma quinta-feira abençoada Obrigado Ditinha A Maria Nélia Ciruelo De Argentina Já agradeci A Nilce Guimarães também A Iarani Fardilha A Rosemary Rocha Também aqui ligadinha na live Na transmissão do Manhã na Rio Está chegando aí a edição de 8h55 Da edição do plantão Rio Notícias Com o querido Claudio Soares E depois a Vânia Barbosa Dando prosseguimento A programação da Rádio Rio de Janeiro Com o Mulher Brasileira De 11h às 11h da manhã E às 11h da manhã tem o grande jornal Rio Notícias com o Claudio Soares Também e a querida Vânia Barbosa Amanhã, sexta-feira De 7h às 9h Estaremos de volta Com mais um programa Amanhã na Rio Depois de Música e Mensagem Com a Vânia Barbosa Obrigado Cíntia Leila Clever E agradeço mais uma vez Todos que estão nos ouvindo Participando Interagindo Com a Emissora da Fraternidade Ótima quinta E até amanhã Se Deus quiser Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue E faça parte Música Música